Então, eu fui preso roubando um pé de manga, mas eu falo que foi assaltando o banco, com vários reféns, pô, tem uma moral, né? Tá olhando o quê? Ai, é brincadeira! Como você contrabandeou esse celular pra mim? Tem umas manchas aqui marrom, cheiras que existem. Ah, foi no... Tá bom. Por que você tá preso? Ah, você é uma giota. Viu? Tem uns nomes aqui. Eu tô usando o preto porque Orange is the new black. Mais um dia de rebelião. Ai, tô te falando, Billy. Oi, seu guarda. Tudo bem? Falando aqui sozinho com meus pensamentos. Gente, por que vocês ligam pro povo fingindo que tá sequestrando o filho, hein? Ninguém acredita. Eu tô aqui há quantos dias? Nem sei mais. Duas horas. É a gente fugindo da cadeia. Eu não vou, não. Aqui dentro eu vivo melhor que lá fora. Nino, eu gostei disso, viu? Investe na carreira, tá? Que é ex-presidiário das duas uma. Ou vota pro crime e vira cabeleireiro. Eu quero uma tatuagem do Now United. Bill, tem como você me contrabandear uma caixinha de som? Um C-Brute, uns... Ei, você roubou meu lanche. Ah, você vai devolver minha comida. E foi assim que eu ganhei o olho roxo, doutor, entendeu? Seu guarda, tem como vocês trocaram o colchão? Que tá doendo minhas costas. Seu guarda. A gente podia pôr uns LED aqui, né? Na cela, ficar bonitinho. Uma coisa bem girl. Botar umas fotos Polaroid. Oi, mãe! Tô da Globo! Gente, o sinal é ótimo aqui. Pegar 3G, 4G, 5G. Lá fora eu não conseguia mexer nada na rua. Eu não faço cocô há três dias com vergonha. Finalmente um banho de sol, né, gente? Aqui dentro dessa cela eu já tava ficando cinza. Eita, olha o que eu fiz na aula de artesanato. O que você fez? Ah, uma faca. Meu, vocês trouxeram droga aqui pra dentro. Por que vocês não trazem uma Coca-Cola? Um suco de limão? Gente, vamos montar um coral? Ai, Cleiton, até porque tá cheio de coisa pra fazer aqui, né? É, então. Misericórdia, não entendi nada. Vou sorrir pra ele não me matar. Gente, aquele suco tá com uma delícia. Onde vocês fizeram? Na privada. Eu estou indo tomar banho. Eu espero que não tenha acabado a água quente. Saindo daqui eu vou abrir uma igreja. Guarda, você sabe que já saiu a nova temporada do Grey's Anatomy? Meu Deus, eu não tenho pai. Meu Deus, Xandão, você tá aqui há quantos anos? Nossa, você entrou aqui, era preto e branco, né? Cara, teve um AVC. Ah, ele é do PCC. Ah, meu, eu tô parecendo aquelas mulheres da Arábia. Rulalalalalala. Eu tô bandida. Ai, pai, eu tô bandida. Ai, credo, eu sou evangélico. Não, mentira isso. Meu, por que vocês ficam rindo assim? Ah, ri direito. Cleiton, você tem noção da humilhação em que a mulher vem te visitar? Tem que agachar e fazer... Pra ver se não tem nada no boga. Não vai queimar meu colchão, gente. É o que eu tenho pra dormir. Eu tenho problema nas costas. Gente, eu tô ficando doido aqui dentro. Eu tô ficando birudo. Filho, eu tô todo moderno. Alexa, dá oi pro Cleiton. Tô todo moderninho. Se liga. Oi, Cleiton. Você nem é tão feio como o filho que disse. Ai, ai. Ah, você era chefe de quadrilha? É, não era muito bom, né? Que veio parar aqui. Você é o que? Estereolionatário? Estereolionatário. Ah, meu... Cleiton, mas você roubou aquele mercado pra quê? Está com necessidade? Ah, é padrão... Ah, é. Que aí não tem como te defender. Gente, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui, tá bom? Pra vocês perguntarem sobre a vida na cadeia. Mais 10 anos de prisão, né? O que deu aqui. Gente, tá vindo uma igreja aqui evangelizar, tá bom? Vamos se comportar. Eles roubam mais que nós, mano. Seguinte, você que é um novato, aqui o baguel... Ai, terceira passagem. Uno, bati. Ai, meu filho, aceita que eu não tenho culpa que você não sabe jogar. Não, quando eu entrei aqui foi porque eu roubei o pé de manga, né? Agora eu já tenho tatuagem, faço parte do magang, entendeu? Assim, a gente vai subindo na vida. Você está se sentindo mal, seu guarda? E aí, meu filho, aqui a gente tem vários remédios que os meninos trazem do caminhão. Acho que não era pra te falar isso. Ai, bater no peito e falar que é bandido, todo mundo fala, né? Agora eu quero ver aqui alguém fazer um Enem. Eu quero ver vocês fazerem o arroz e o feijão. Ai, é isso mesmo, Cleiton. Não gostou? Me bota no paredão. Meu Deus, Xandão. Por que você tatuou a Lady Gaga no braço? E tá horrível, toda deformada. Ai, sua mãe. Gente, por que eu vim parar na solitária? Aqui é bem... Solitário, né? Meu, você quer virar aí, girl? Ah, seu guarda, mas é aquilo, né? Tá na mão de Deus. Um dia vai todo mundo morrer. Meu, apaga isso. Não, não é pra matar o cara. É a gira do Twitter. Nós somos mais que amigos. Nós somos família. Ele jura que com essa colherzinha de plástico, ele vai cavar um buraco pra ir embora. Vai, Cleiton! Ah, jogou minha hora de ir embora, trouxas! Ah, é outro Felipe? Não tem que achar ninguém careca lá fora, não. Você respeite as mulheres, viu? Ai, Xandão, você tá achando que você é quem? A Prison Break. Eu aviso o Hora de Terro Black. Você tá em Bangu. Se liga. Tá chegando a festa junina e vai todo mundo dançar. Aí, Cleiton! Chapéu! Isso! Tá, Xandão! Isso aqui, menino, é água da privada com um pouco de mijo e um pouquinho de baunilha. Nossa, fica melhor que Jequiti, juro. Serviço de entrega de droga penitenciária, boa tarde. Qual cela você fala? É isso mesmo, seu guarda. Não gostou, me bota na prisão. É o que eu sei fazer, Cleiton. Ah, Xandão! Não é bater no ni nós, é em nós. Eu sei que você foi preso por assassinato, mas não assassine o português. Gente, como que tem goteiro aqui, hein? Se a gente tá no andar de baixo. Ai, meu Deus, é do vaso de cima. É xixi! Tira a jaca da frente que eu tô tomando só. Quer saber, Cleiton? Chega de humilhação. Tá na hora da gente dominar esse presídio. Três vídeos. Deiguente! Tropecei. Ah, você é o chefe da quadrilha. E você sabe quem sou eu? Policial disfarçado. Tô brincando, gente. Eu não sou policial, não. É meme, é meme. O que vocês estão assistindo aí, Xandão? Não, nada contra. Nada contra. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Eu só roubei um pé de manga. Oi, Cleiton, Xandão. Eu acho que nossos caminhos se cruzaram por um motivo. Não, eu não sei qual. Mas deve ter, né? É possível. Meu Deus, gente. Que fumaça é essa aqui? Tá pegando fogo, né? Tá bom. Beleza que você roubou o banco. Mas você separou o dismo da igreja. É o que me disseram, né? Eita, gente. Acabou a força. Quem cutucou o meu rabo? Gente, eu achei uns docinhos aqui no chão. Acredito? Olha ali. É cocô de rato. Gente, vamos montar uma música pro show de talentos? Ah, vai participar sim, Cleiton. Vai, Cleiton. Vai, Xandão. Eu falei que a gente ia ganhar o primeiro lugar. Ah, Marquinho, aceita o segundo. Não gostou? Me bota no paredão. Então, essa aqui eu tava indo roubar o pé de manga. Esse aqui eu tava andando na viatu. Meu, aquele cara não gosta de mim. Eu tenho certeza. Toda vez que eu olho pra ele, ele tá assim, ó. Gente, o cocô de rato tá dando efeito. Gente, a revista vai passar daqui a pouco. Esconde a máquina de sorvete, Cleiton. Xandão, o cara o quê? Eu vou esconder o frigobar. Tenho nada aqui não, seu guarda. Gente, tudo isso aqui pra entrar na gangue, misericórdia. Xandão, esse notebook aqui, como é que a pessoa traz ele no boga? O que vocês tão ouvindo aí, Cleiton? O que é essa? Pronto, Xandão. Terminei essa tatuagem da Britney Spears. Britney Spears. Ara, dois fuzis. Gente, que país é esse que uma pessoa que roubou um pé de manga fica ao mesmo tempo de alguém que matou uma pessoa? A minha pena não vai acabar nunca. Seguinte, eu quero disputar a chefia da gangue com você. Topa? A gente não vai decidir a chefia da gangue no soco, né? Olha o teu tamanho, olha o meu. Você não quer um xadrez? Que tal uma batalha de rap? Você começa. Cleiton, Xandão. Som na caixa. Checa, checa, balança, peça, perereca. O meu nome é Donny Bond e eu tenho uma peça. Se tu não acredita, vou mostrar para você. Mas quando eu mostrar, você vai ter quilômetro. Quem acha que eu ganhei, aplaude. Quem acha que ele ganhou? A gente vai morrer, Cleiton, em Xandão. Antes de você me matar... Gente, um maço de cigarro. Cleiton, Xandão, vim. Corre, gente. Corre quando vai matar nós. Ai, meu Deus. Ai, gente. Acho que a gente fugiu. Meu Deus. Uma rebelião. Gente do céu, começou a rebelião. Agora a gente tem que fugir da polícia e do chefe da gangue. Ah, legal, né? Nossa vida está só melhorando. Meu Deus, gente. O chefe da gangue está atirando na gente. Meu filho, não era para você estar atirando. Era nos policial. Está atirando nos seus próprios amigos. Seu guarda, faz alguma coisa. Por que você me deu esse fuzil? Por que você está fugindo? Cleiton, Xandão. Está na hora da gente revidar. Pega a metralhadora. Não acertei um tiro, mas vamos correr. Peraí, gente. Deixa eu roubar o fone do Marquinho, que eu sempre quis ter esse fone. Bora. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a raza? Que tiro foi esse? Vocês não queimaram o meu colchão, não, né? Gente, quais são as regigens? As regigens... A merda que vocês estão pedindo aqui na rebelião. Por que tem um massagiador de pé aqui? Ai, o Joanete do Xandão, né? Agora me diz, adiantou alguma coisa a rebelião? Porque eu perdi o meu colchão e eu quero ver vocês me devolverem, tá? E eu quero uma cama box. Xandão, hoje é aniversário do Cleiton. Vamos cantar parabéns pra ele. Parabéns pra você. Dessa data querido. Assopra a velhinha, amigo. Foi o que eu consegui, cara. Xandão, tem um ratinho ali, ó. Mas é medroso. Eu estou te dizendo, seu guarda. Foi por isso que aumentou a inflação. Ai, amei esse papo. Volta a Miami, menino. Eu estou aqui na mesma cela. Não tem pra onde eu fugir. Cleiton, Xandão, vamos fazer um bumerangue? Hashtag da cadeia pra vida. Ai, Marquinho, eu não gosto de você mesmo. Minha língua é igual um chicote. Vai, Xandão! O que está acontecendo? Por que eu estou sendo solto? Acabou minha pena? E eles? Gente, eu sei que eu estou sendo solto. Mas eu vou voltar pra buscar vocês. Eu não sei como. Deixa eu pensar. Olá, sou o Fernando. Nova contratado para ser faxinera da prisão. Cleiton. Xandão. Sou eu. Não, não grita. Muita suja essa prisão, seu guarda. Muita suja. Disfarce, idiota. Gente, ó. Vou soltar uma bomba no muro. Vai abrir. A gente corre. Vai ter um carro esperando a gente. Tá? Fica esperto. Entendeu, Xandão? Que você é meio burro. Nossa, seu guarda. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu tenho rosto muito a comum. Meu Deus, gente. Quando eu estava preso, eu não trabalhava tanto. Olha. Olha, cadê a suja? Cleiton. Marquinhos? Ah, eu explodi a cela errada. Cleiton. Xandão. Corre. Gente, corre. Corre que agora o negócio vai ficar feio. Meu Deus. Cleiton, Xandão. Corre. Vem pra cá. Pra aquela rua ali, ó. Ai, meu Deus. Gente, faz silêncio. Xandão. Seguinte, vamos entrar naquele carro que ele vai levar a gente pro aeroporto. A gente vai pegar um voo pra Taiwan. Me segura. Ai, finalmente escapamos. Gente, a viagem é um pouquinho longa. Se vocês quiserem dormir, eu vou por alguma coisinha aqui no rádio. Ai, meu Deus. Tem fogo aqui. Ai, meu Deus, gente. Uma blitz. Disfarça. Oi, seu guarda. Tudo bem? É, a gente tá indo viajar. Em família. Documento do carro. Tá bom. Cleiton, presta aqui. O senhor conhece esses prédios? Fibenta. Corre. Ai, chegamos. Gente, vamos lá. Agiliza pra entrar no avião que a polícia tá chegando. Eu vou viajar de avião. Ai, menos a polícia. Tem as suas equipagens, eletrônicos, perescar. Mulher, vai logo. Tem câmera de beijo, né? Aonde nós chegou. Quem diria, né? Da cadeia, viajando de avião. I believe I can fly. Toalhas quentes, Xandão. Para de querer fingir que é chique. Gente, eles mandaram caça atrás da gente. Tá falando sério isso? Meu Deus, meu Deus. Gente, segura. Cleiton, Xandão. Vamos meter bala. Atira, gente, atira. No avião, não no ar. Ai, meu Deus, gente, atiraram no motor. Gente, se segura que o avião tá caindo. Meu Deus. Gente, tá tudo bem? Cadê o meu sapato? Sei, Xandão, sei sim onde a gente tá. É, passei aqui esses dias. Não sei o que fazer, Cleiton. Você acha que eu planejei que o avião ia cair? Não vem que a ignorância é pra cima de mim, não. É, o jeito é a gente desbravar aqui e procurar alguma coisa pra comer. Gente, cadê o meu sapato? Achei um pé de manga. Mas aí vocês sobem lá, que com essas coisas eu não me envolvo mais. Ô, Cleiton Tarzan, sai do cipó. Ai, meu Deus, gente. Tá de noite. É nessas horas que os bichos saem. Xandão, faz a fogueira aí pra gente. É, com graveto. Você achou que era com fogo do seu rabo. Eu só quero saber onde tá o meu sapato. Gente, vocês estão vendo essa música? Nossa, que música relaxante, né? Dá até um soninho aqui. Gente, dá pra eu falar normal. O que eu tô fazendo nisso? Cleiton, cadê o Xandão? Eles acham que ele é um Deus. Desde quando você entende o que eles falam? Você é sacudade? Você não era ladrão? Vão sacrificar a gente pro Xandão? Eles não entendem nada, né? Que a gente fala. É uma merda. Vai cagar. Não traduz, Cleiton, tá louco? Xandão, entra no personagem. Não sei, finge a... Gente, eu tive uma ideia. Só vem na minha. Pera aí! Traduz aí, Cleiton. Antes de começar, eu queria fazer uma apresentação de dança. E se não gostar, me joga no vulcão. Me solta aqui pra eu poder dançar. Me solta aqui pra você não ter problema comigo. Ah, obrigado. Corre, gente. Corre, misericórdia. Pera aí, gente. Um peiasco. Pera aí, não empurra. Não fala nada. Pelo menos os indiozinhos ficaram tudo lá em cima, né? Gente, ai! Achei meu sapato. Ai, Cleiton, Xandão. Sabe que eu acho que a cadeia nem é tão ruim agora. Gente do céu, aqui tá cheio de mosquito, né? Ai, que eu... Matei um grande, gente. Ai, meu Deus, era Tinkerbell. Cleiton, Xandão, vocês estão vendo aquele menino lourinho? Que roubado. Ele vai roubar as pedras do menino. Vambora. Gente, tem um homem gritando aqui. Eu tô vendo aqui esses gravetos. Vamos fazer uma canoa pra gente ir embora daqui. Vai, Cleiton, Xandão. Vai, Cleiton, Xandão. Vamos cantar uma música, gente? A canoa vi... Não, melhor não, né? Vamos... Tô culpado. O quê? Jacaré. Cleiton, calma, Xandão. Não vamos se precipitar. Xandão. Desde quando você tem essa arma, meu anjo? E você não pensou em usar pra proteger a gente dos índios? Tadinho, agora o jacaré virou um nhagaré. Rema, 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 rema. Desce pelo rio. Acho que a gente remou demais. Porque nós vamos parar no meio do mar. Gente, ninguém tem um drama, hein? Ai, lá vem o Cleiton, Xandão, com essas músicas. Era que é, rema! Agosto andada. Gente, tem um negócio esquisito ali. Gente, gente! Gente, uma tempestade! Segura! Meu Deus! Obrigado por resgatar a gente. Gente, a gente tava... Não, Cleiton! Não era fugindo. Ele quis dizer... Existindo. O navio tá indo pra Taiwan? A gente queria ir pra lá. Por favor, deixa a gente ficar. A gente faz qualquer coisa. Desde quando o Cleiton saiba usar o polidense? Ai, que vergonha! Eu juro que se vocês contarem isso pra alguém, cara... Eu mato vocês. Nesse navio... Nada vai me fazer... Ai, gente... O que foi isso? Houve um assassinato no navio? Ah, claro! Suspeitos são os três estranhos que vieram do mar. Não, não precisa envolver polícia! É, nós três, nós somos detetives também. Uhum! Né, gente? Uhum! Gente, mataram o senhor Charles Kovic que tinha 95 anos. Mas pra quê também, né? Já tava com o pé na cova. Ai... A gente tem três suspeitos que estavam com ele antes de morrer. A namorada, o filho... E o Xandão. Muito bem! A gente não sai daqui enquanto eu não descobrir quem matou o senhor Charles Kovic. Mas vamos logo, gente, que eu tenho espada daqui a pouco. Cleiton, vai lá olhar as câmeras que eu fico aqui com o pessoal. Ô, mas vocês também, hein? Não tinha autorário não pra matar o véio? Tinha que ser num cruzeiro? Uma coisa familiar? Evangelica? E fica aqui atrapalhando a vida da gente? Vocês me ficam aqui que eu vou procurar umas pistas! Gente, eu nem sei o que eu tô procurando. Eu não roubei um pé de manga pra passar por isso, não. Pegar digital, interrogar o povo, vai que preguiça. Arra, arma do crime! É a pistola do Xandão. Meu Deus, quer ver que o Xandão matou o véio por engano? Ai... Gente, eu descobri umas coisas. Mas antes, eu quero ver as imagens pra eu ter certeza. Cadê o Cleiton? Ainda não voltou? Ai, pera aí que eu vou lá ver. Cleiton? Por que você tá desmaiado? Ai, meu Deus. Gente! Gente! Alô! Oi! Eita! Ai! Cleiton! Que susto! Quem que matou o véio? Foi o Xandão? Foi o capitão? Ai, meu Deus. Ele vai incriminar o Xandão. A gente só sai daqui. Primeiramente, vamos ligar a luz. Que eu não sei porque a gente estava no escuro até agora. O Xandão vai pra cadeia. Não que ele não tivesse que estar lá. Mas, enfim, ele vai por uma coisa que ele não fez. Vai, Cleiton. Deve ter alguma coisa aqui pra gente derrubar essa porta. E se a gente juntasse uns fios, desce um curto circuito e derrubasse a porta? Só cuidado com os fios que você tá mexendo aí, Cleiton. Não é pra... Cleiton, a gente não tá afundando o navio não, né? Corre, Cleiton. A gente precisa achar o Xandão. Xandão, nem pergunta quem foi isso aqui. Mas vamos embora que a gente precisa ir embora. O navio tá afundando. Olha aqui. Eu não vou apagar o conserto do navio, hein, Cleiton. Assume seus B. Ó, bora. Gente, tá começando a entrar água no meu pé. Acho que isso não é bom. Ai, meu Deus. Que isso, Xandão? Eu nunca desconfiei de você. Eu sempre sou. Cala a boca, Cleiton. O importante é que a gente tem que achar o capitão, porque ele vai pagar. Olha ali, ó. Pega ele. Te pegamos. Vai, tira o chapéu dele. Marquinho. Meu Deus, gente. Só quem assistiu os episódios antigos vai lembrar. Calma, Xandão. Calma, Xandão. Não precisa bater dele. Eu é que vou. Não me segura, Cleiton. Não me segura que eu vou quebrar a cara dele, que foi criminal, meu amigo. Deixa ele aí, gente. Vamos se salvar, que o navio tá afundando, né? Esqueci disso, bora. Não testa de entrar mulher e criança primeiro, não, gente. Isso é um preconceito comigo, tá bom? Sei lá, a Lumena que falou no BBB. Vai, sai. Gente, não tão querendo deixar a gente entrar no barco. Pera aí que eu resolvo. Obrigado. Bora, gente. Até que essa arma serviu, Xandão. Bora. E agora nós vamos pra onde? Ai, gente. Tava pensando aqui. Vamos voltar pra prisão? Era tão mais fácil a nossa vida. Xandão, vira essa boca pra lá que eu não posso ver ninguém vomitando, que eu passo mal também. Então, será que eles vão aumentar a nossa pena se eles descobrirem que foi a gente que explodiu o navio? Abafa? Que terra vista. Gente, é uma ilha. Bora, gente. Rema pra lá. Rema pra lá. Ai, graças a Deus, a gente chegou na praia. O que é isso aqui? O Guarujá? O que é que tá escrito nessa placa? Ratashuan. O quê? Gente, a gente chegou em Taiwan. Graças a Deus. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia fugir de avião pra Taiwan? Então, chegou. Só deu um desvio, mas chegamos. Gente, eu não entendo nada que eles falam. Gente, desde quando o Xandão sabe falar a bondade em Guiêton? Como assim, Xandão? Ela falou que a gente é subjetivos. Porque tem um cartaz nosso de procurado aqui. Meu Deus, lascou. Seu guarda, quem você tá falando? Eles em broma, né? Digita aqui. Digitation. Gugation traducilation. Parados, vocês estão presos. Ah... Corre. Meu Deus, encurralaram a gente. Então, vamos lutar. Ai, Cleiton. Xandão. Vamos tá fugindo, que é melhor. Não chora, Xandão. Vem, vamos embora. Eu sei. Ai, vem. Se esconde aqui. Vem, Cleiton. Entra. Gente. Onde a gente tá? Eu não gosto dessas coisas, gente. Ai, já tô me arrepiando aqui. Ai. Ai. É um espelho. Ai, meu Deus. Gente. Ai, que briga do meu pé. Ai, é o Cleiton. Ai, Xandão. Ainda bem que você tá segurando a minha mão. Como assim? Você não tá? Nem você, Cleiton. Quem tá segurando a minha mão, então? Gente. Tenho certeza que não é nenhum dos dois que tá segurando a minha mão. Acende a luz aí pra eu ver. Ah, não. Isso já é demais. Olha aqui, Samara. Eu fui preso. Eu fugi. Eu quase fui morto pelos indiozinhos. Pelo jacaré. Eu explodi um navio. Eu fugi pra Taiwan. E eu não vou morrer agora pra basculha de Samara. Que era aí que eu vou quebrar a cara dessa Samara? É agora. Não me segura, Cleiton. Não me segura, Xandão. Não me segura que eu vou quebrar a cara da Samara aqui. Vambora. Dá licença. Fica aqui atrapalhando a vida da gente. Vem. Vamos procurar outro lugar pra se esconder. Que ali eu já me irritei já. Vamos. Vamos entrar aqui. Que aqui é... Ai, assustar a cachorra. Gente, vamos manter a pose. Que aqui é um lugar zen. Um lugar de meditação. Entendeu? Uma coisa vegana. Vamos aproveitar e meditar aqui um pouquinho com os monges. Até a polícia ir embora. Tô acordado. Ai, vamos embora daqui. Gente, vamos embora. Vamos abrir aqui a porta do... O Dalai Lama, você entregou nós, cara. Achei que a gente era amigo. Não tenho nada, seu guarda. Tira a mão daí. Ai, meus braços já tá doendo já. Não tá bom, não? Tá, a gente fugiu. Sim, mas... Ô, ô, ô. Pera aí. A gente não é culpado do navio, não. O Xandão tava sendo acusado injustamente de ter matado o senhor Chescoves, que então eu e o Cleiton explodimos o navio pra poder fugir. Isso eu consideraria um ato de bondade, benevolência e empatia pelo próximo. E digo mais... Tá, vou ficar quieto. Protesto. Protesto. Não sei do que, gente. Deixa eu... Ah, e aquilo, né, Cleiton e o Xandão? Já que pisamos na bosta, vamos abrir os dedos, né? Tá, mas a gente vai ficar preso aqui em Taiwan ou a gente vai voltar pro Brasil? Ah, a gente vai voltar, menos mal. Vai, derruba esse avião agora. Esse vocês não derrubam, né? Ai, gente, tá tudo igual. Cadê o Cleiton e o Xandão? Como assim a gente vai ficar separado? Meu Deus, eu fiquei famoso aqui na cadeia. Não vai transferir o Cleiton e o Xandão. Gente, eu não aceito, eu tenho os meus de... Pô, seu guarda, a gente podia ter resolvido isso na conversa, né? Deixa eu pelo menos me despedir deles, gente, por favor. Ô, mas ainda não arrumaram essa goteira de mijo aqui pingando. Olha, gente, o quadro que eu fiz. Gente, o celular que eu... Quer dizer, nada, nada. Ai, o chefe da gangue! Você ainda quer me matar? Tchau. O perfume de mijo, gente, o que eu fiz? É, com baunilha é uma delícia, gente. Vocês vão mesmo separar nós três. Gente, vocês só não podem esquecer que o Xandão, ele tem que dormir com o rissinho dele. O Cleiton tem medo do escuro. Cleiton, Xandão, vem cá! Ai, Xandão, não chora. Eu sei, gente, eu vou tentar ser breve, porque a gente não tem muito tempo. Mas eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram comigo, Cleiton e Xandão. Vocês dois vieram num período que eu tava mais precisando da minha vida, sabe? E eu roubaria milhões de outros pés de manga só pra viver essa aventura junto com vocês de novo. Mas agora tá na hora de dizer adeus, né? Tá tudo bem, gente. É tudo que é bom dura pouco. Muito obrigado por tudo. Cleiton, Xandão, adeus. É, gente. Foram muitas coisas que eu vivi aqui. E agora, pela última vez, diretamente do presídio, adeus. É, gente. Não ondas. É, gente. É Oi, gente. Legenda Adriana Zanotto